Deus me proteja Deus me poupe do seu fim Deus me proteja da sua inveja Deus me defenda da sua macumba Deus me salve da sua praga Deus me ajude da sua raiva Deus me imunize do seu veneno Deus me poupe do seu fim Deus me acompanhe Deus me ampare Deus me levante Deus me dê força Deus me perdoe por querer Que Deus me livre e guarde de você Deus me acompanhe Deus me ampare Deus me levante Deus me dê força Deus me perdoe por querer Que Deus me livre e guarde de você 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 O que é isso?